Já tem mais de um mês que eu nem sei quem sou Acelerei demais e na curva do amor O freio acabou Coração disparou quando eu vi você Arrisguei um sorriso pra me perceber Sorriu sem querer Não consegui falar tudo o que eu quis Já imaginei te fazendo feliz Te fazendo feliz Eu não vou te jurar nem prometer Mas vou te perguntar se quer pagar pra ver Que sim que eu mostro pra você E eu vou te amar intensamente Que o mundo vai se espelhar na gente E quando olhar pra mim cê vai dizer Eita que eu acertei na mosca né bebê E Deus só para de abençoar Olhando a lua de frente pro mar Vai segurar minha mão e me dizer E me imorar a verdade de você Já tem mais de um mês que eu nem sei quem sou Acelerei demais e na curva do amor O freio acabou Coração disparou quando eu vi você Arrisguei um sorriso pra me perceber Sorriu sem querer Não consegui falar tudo o que eu quis Já te imaginei Já imaginei te fazendo feliz Te fazendo feliz Eu não vou te jurar nem prometer Mas vou te perguntar se quer pagar pra ver Diz sim que eu mostro pra você E eu vou te amar intensamente Que o mundo vai se espelhar na gente E quando olhar pra mim cê vai dizer Eita que eu acertei na mosca né bebê Que Deus só para de abençoar Que Deus só para de abençoar Olhando a lua de frente pro mar Vai segurar minha mão e me dizer Eita que eu acertei na mosca né bebê Que Deus só para de abençoar Que o mundo vai se espelhar na gente E quando olhar pra mim cê vai dizer Eita que eu acertei na mosca né bebê Que Deus só para de abençoar Olhando a lua de frente pro mar Vai segurar minha mão e me dizer Em mim mora a metade de você Eric Lima, o piseiro mais romântico Bora meu parceiro machuão Coração, minha garota ов'o à sua alma Coração, 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 saí berária Que deu pra mim orbiting cê vai dizer Que o mundo vai se inspirar Que eu acertei naFreita Ele tem carro importado Tem casa na praia, anda no kit ostentação E eu vivo duro, lascado Moro no barraco e ele luxa na mansão Ele tem carro importado Tem casa na praia, anda no kit ostentação E eu vivo duro, lascado Moro no barraco e ele luxa na mansão Mas a pegada que eu tenho Dinheiro, bebê, não compra o beijo que eu te dou Você sente e fica louca A pegada que eu tenho Dinheiro, bebê, não compra o beijo que eu te dou Você sente e fica louca Senta, senta, sente e fica louca Senta, senta, sente e fica louca E a pegada que eu tenho Dinheiro, bebê, não compra o beijo que eu te dou Você sente e fica louca Senta, senta, sente e fica louca Bebê, senta, senta, sente e fica louca Senta, senta, sente e fica louca Bebê, senta, senta, sente e fica louca Eric Lima Ele tem carro importado Tem casa na praia, anda no kit ostentação E eu vivo duro, lascado Moro no barraco e ele luxa na mansão Ele tem carro importado Tem casa na praia, anda no kit ostentação E eu vivo duro, lascado Moro no barraco e ele luxa na mansão Mas a pegada que eu tenho Dinheiro, bebê, não compra o beijo que eu te dou Você sente e fica louca A pegada que eu tenho Dinheiro, bebê, não compra o beijo que eu te dou Você sente e fica louca Senta, 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 senta e fica louca Senta, senta, senta e fica louca E a pegada que eu tenho Dinheiro, bebê, não compra o beijo que eu te dou Você sente e fica louca Senta, senta, senta e fica louca Bebê, senta, senta, senta e fica louca Senta, senta, senta e fica louca Alô, cê sabe que é tarde Mas vou descer e abrir a porta pra você Ligação covarde São duas da manhã, ótimo pra perder Sua dignidade aqui na minha cama Cê sabe que eu faço do jeito que você ama De manhã quando acorda e olho pra você Pense, foi muito pouco tempo, mas muito prazer E ela acorda com café só na janela Ilumina no brilho dela Meu mundo se resume em ela No espelho eu beijo no corpo dela O seu batom assina ela Última vez a Cinderela Recaída é o sobrenome dela Alô, cê sabe que é tarde Mas vou descer e abrir a porta pra você Ligação covarde Ligação covarde São duas da manhã, ótimo pra perder Sua dignidade aqui na minha cama Cê sabe que eu faço do jeito que você ama De manhã quando acorda e olho pra você Pense, foi muito pouco tempo, mas muito prazer E ela acorda com café só na janela Ilumina no brilho dela Meu mundo se resume em ela No espelho eu beijo no corpo dela No espelho eu beijo no corpo dela O seu batom assina ela O seu batom assina ela Ultima vez a Cinderela E ela acorda com café só na janela Ilumina no brilho dela No espelho eu beijo no brilho dela No espelho eu beijo no corpo dela No espelho eu beijo no corpo dela No espelho eu beijo no atleta Eu beijo no coração Eu beijo no coração É, terminar foi péssima ideia Não tava pronto pra assistir de plateia Um beijo seu sem ter eu Nem deu pra disfarçar do eu Mas eu tô vendo que cê tá feliz Será que ele tá fazendo o que eu não fiz? Maturidade nunca foi meu forte Por isso eu não te desejo boa sorte Tô na torcida por você Com o seu novo namorado Tô sendo aqui pra dar errado Tô sendo aqui pra dar errado Tô na torcida por você Com o seu novo namorado Tô sendo aqui pra dar errado Tô sendo aqui pra dar errado Só pra você voltar pro meu lado É, terminar foi péssima ideia Não tava pronto pra assistir de plateia Um beijo seu sem ter eu Nem deu pra disfarçar do eu Mas eu tô vendo que cê tá feliz Será que ele tá fazendo o que eu não fiz? Maturidade nunca foi meu forte Por isso eu não te desejo boa sorte Tô na torcida por você Com o seu novo namorado Tô sendo aqui pra dar errado Tô sendo aqui pra dar errado Tô na torcida por você Com o seu novo namorado Tô sendo aqui pra dar errado Tô sendo aqui pra dar errado Só pra você ficar do meu lado Tô na torcida por você Com o seu novo namorado Não sei se amanhã pela manhã você vai estar aqui Então vou te acordar pra te amar mais uma vez Antes do sol sair O que é que você viu em mim? Quem me olha assim Mesmo sabendo que você nunca vai me assumir Você me usa e faz gostoso até demais E é por isso que eu ainda deixo me iludir O que é que eu vou fazer se consequentemente Te liga e você vem em corrente e me acende Me aquece com seu corpo quente Te aperte e o seu corpo dreme Eu bem que poderia deixar de te amar Eu tenho a opção de não me entregar Sou fraco e você talvez me use só mais uma vez Só mais essa vez O que é que você viu em mim? Porque me olha assim Mesmo sabendo que você nunca vai me assumir Você me usa e faz gostoso até demais E é por isso que eu ainda deixo me iludir O que é que eu vou fazer se consequentemente Te liga e você vem em corrente e me acende Me aquece com seu corpo quente Te aperte e o seu corpo dreme Eu bem que poderia deixar de te amar Eu tenho a opção de não me entregar Sou fraco e você talvez me use só mais uma vez Só mais essa vez O que é que eu vou fazer se consequentemente Te liga e você vem em corrente e me acende Me aquece com seu corpo quente Te aperte e o seu corpo dreme Eu bem que poderia deixar de te amar Eu tenho a opção de não me entregar Sou fraco e você talvez me use só mais essa vez Só mais essa vez Só essa vez O piselo mais romântico do Brasil Eric Lima, falando de amor Oi, tá tudo bem com você? Só liguei pra perguntar É sobre uma mensagem que acabo de apagar Eu lhe tive que ligar Nela você me dizia assim Que saudade de você Tô aqui sozinho em casa Será que não quer me ver? E eu não consegui te esquecer Sei que apagam nossas fotos Nossas redes sociais Pois eu só não fiz o mesmo Porque eu não fui capaz De apagar nossa história Que eu tanto amo lembrar Abre o porta por favor Que eu acabei de chegar É você abrindo a porta E eu abrindo o coração Só deixe um sorriso um pouco Deixa eu segurar sua mão Antes que eu pegue fogo E sentei você Nossa chama não se apaga Isso todo mundo vê Não mudou seu telefone Nem mudou seu endereço Ainda usa aliança Nem tirou ela do dedo Tudo está no mesmo canto E vai continuar assim Não precisa mudar nada Você é perfeita pra mim Presente que Deus deu pra mim Oi, tá tudo bem com você? Só liguei pra perguntar É sobre uma mensagem Que acabo de apagar Eu lhe tive que ligar Nela, você me dizia assim Que saudade de você Tô aqui sozinho em casa Será que não quer me ver? Eu não consigo te esquecer Sei que apaga nossas fontes Nossas redes sociais Pois eu só não fiz o mesmo Porque eu não fui capaz De apagar nossa história Que eu tanto amo lembrar Abre o porta por favor Que eu acabei de chegar É você abrir a porta E eu abri do coração Soltei esse sorriso bobo Deixa eu segurar sua mão Antes que eu pegue fogo E sentei você Nossa chama não se apaga Isso todo mundo vê Não mudou seu telefone Nem mudou seu endereço Ainda usa aliança Nem tirou ela do dedo Tudo está no mesmo canto E vai continuar assim Não precisa mudar nada Você é perfeita pra mim Presente que Deus deu pra mim É você abrir a porta E eu abri do coração Soltei esse sorriso bobo Deixa eu segurar sua mão Antes que eu pegue fogo E sentei você Nossa chama não se apaga Isso todo mundo vê Não mudou seu telefone Nem mudou seu endereço Ainda usa aliança Nem tirou ela do dedo Tudo está no mesmo canto E vai continuar assim Não precisa mudar nada Você é perfeita pra mim Presente que Deus deu pra mim Em nome da NR Produções Bora meu parceiro Márcio Luan Eric Lima Machuca todos os corações Eric Lima O piseiro mais romântico do Brasil Eu sei que a gente tá em outra relação Mas o que eu sinto por você nunca mudou Será que acabou? Não tô falando isso pra você voltar Nem tô pedindo pra você deixar de amar Seu novo amor Mais uma madrugada que você liga é Pra matar a saudade de ser minha mulher Só dessa vez né Será que tá com ele e ainda me ama? Ou só vontade de me ter na sua cama? Nada mais que transar O que é que eu faço agora? Se teu corpo é viciante Deixei de ser teu marido Pra me tornar seu amante É o jeito que cê faz Eu não consigo esquecer Você é droga fatal Eu dependente de você Em nome da NR Produções O piseiro mais romântico do Brasil Eric Lima Chora bebê Mais uma madrugada que você liga é Pra matar a saudade de ser minha mulher Só dessa vez né Será que tá com ele e ainda me ama? Ou só vontade de me ter na sua cama? Nada mais que transar O que é que eu faço agora? Se teu corpo é viciante Deixei de ser seu marido Pra me tornar seu amante É o jeito que cê faz Que eu não consigo esquecer Você é droga fatal Eu dependente de você O que é que eu faço agora? Se teu corpo é viciante Deixei de ser seu marido Pra me tornar seu amante É o jeito que cê faz Que eu não consigo esquecer Você é droga fatal Eu dependente de você E esse é mais um Da M.A. Produções Do Sérgio Erick Lima Apaixonando os corações Eu faço ser o Marcelo Dessa vez parece que acertei Dessa vez parece que tive sorte Se não for amor Se não for paixão Me dei mal de novo Cair no golpe Mas vou pagar pra ver Deixar acontecer Assim como no jogo No amor também tem que ter sorte Nessa altura do jogo Eu já tô envolvido Não dá mais pra voltar Vou tentar arriscar Seu beijo marcou Seu cheiro ficou Como uma tatuagem Meu coração gravou Ai, 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 ai Seu cheiro ficou Ai, 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 ai Meu coração gravou M.A. Produções A marca do sucesso A marca do sucesso Mas vou pagar pra ver Deixar acontecer Assim como no jogo No amor também tem que ter sorte Nessa altura do jogo Eu já tô envolvido Não dá mais pra voltar Vou tentar arriscar Seu beijo marcou Seu cheiro ficou Como uma tatuagem Meu coração gravou Seu beijo marcou Seu cheiro ficou Como uma tatuagem Meu coração gravou Ai, 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 ai Seu cheiro ficou Ai, 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 ai Meu coração gravou O arameu parceiro Henrique Deluciou Esse é o friseiro mais romântico do Brasil Eric Lima Chora, bebê Ela sempre foi tão linda Sempre delicada Um olhado em gozo Um sorriso que marca Se não for um anjo Não sei o que é De cabelo cacheado Pele tão cheirosa Sempre desubrante Lá e buscou de rosa Uma deusa Um encanto de mulher E eu Me apaixonei Por cada detalhe seu O beijo que ganhei Ninguém nunca me deu Fez nascer em mim Um sentimento E eu Apaixonado Não podia imaginar Que essa mulher Viesse me deixar Transformando amor Em sofrimento Um garço Separa aí pra mim Uma grade de cerveja Saber que não é mais minha Essa princesa Dói demais Perdi meu grande amor Pra outro rapaz Vou acabar com todo esse sofrimento Que tá dilacerando O peito aqui dentro Ou falta de sorte Se eu não morrer de amor Vou morrer de cirrose De cabelo cacheado Pele tão cheirosa Sempre desubrante Lá e buscou de rosa Uma deusa Um encanto de mulher E eu Me apaixonei Por cada detalhe seu O beijo que ganhei Ninguém nunca me deu Fez nascer em mim Um sentimento E eu Apaixonado Não podia imaginar Que essa mulher Viesse me deixar Transformando amor Em sofrimento Um garço Separa aí pra mim Uma grade de cerveja Saber que não é mais minha Essa princesa Dói demais Perdi meu grande amor Pra outro rapaz Vou acabar com todo esse sofrimento Que tá dilacerando o peito Aqui dentro Ou falta de sorte Se eu não morrer de amor Vou morrer de cirrose Um garço Um garço Separa aí pra mim Uma grade de cerveja Saber que não é mais minha Essa princesa Dói demais Perdi meu grande amor Pra outro rapaz Vou acabar com todo esse sofrimento Que tá dilacerando o peito Aqui dentro Ou falta de sorte Se eu não morrer de amor Vou morrer de cirrose Se eu não morrer de amor Vou morrer de cirrose Se eu não morrer de amor Vou morrer de cirrose Ontem eu saí mais uma vez E de novo não deu em nada Hoje tá fazendo mês Que ela deixou essa casa Nem parece que mora aqui Levou os quadros das paredes Nossas fotos da estante Vi minha vida inteira Se acabar naquele instante Nem parece que foi feliz 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 Quer saber Não sei se fui capaz De te amar direito Mas te amei Com cada um dos seus defeitos Não sei se existe outro jeito Pra falar de amor perfeito É só falar de nós Drama, ciúme, são detalhes Embaixo dos lençóis Mas deixa esse orgulho Afastar você de mim De mim Eu sou capaz de muitas coisas Pra te ver feliz Mas você foi embora E o amor virou cicatriz Não sei se sou capaz De um dia Amar de novo assim Não tira o seu amor De mim E não me tem Minhas reproduções E sério que Lima O que serão mais romântico No Brasil Levou os quadros das paredes Nossas fotos da estante Vi minha vida inteira Se acabar naquele instante Nem parece que foi feliz Feliz Quer saber Não sei se fui capaz De te amar direito Mas te amei Com cada um dos seus defeitos Não sei se existe outro jeito Pra falar de amor perfeito É só falar de nós Drama, ciúme, são detalhes Embaixo dos lençóis Mas deixa esse orgulho Afastar você de mim De mim Eu sou capaz de muitas coisas Pra te ver feliz Pra te ver feliz Mas você foi embora E o amor Virou cicatriz Não sei se sou capaz De um dia Se amar de novo assim Não tira o seu amor de mim Não tira o seu amor de mim E Sérgio Lima O piseiro mais romântico Chora, bebê Eu sou capaz de trazer isso Que meu amor de mim Allez Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.